Elementos fundamentais de um mapa. Chegamos ao último tópico de definições teóricas. Para você, o que diferencia um mapa de outras representações gráficas, como imagens, como croquis, dentre outros? Nós já vimos que os mapas são representações de parte da superfície terrestre em um plano destinado a diferentes fins. E, além disso, existem seis elementos fundamentais para ele ser considerado realmente um mapa, que você não pode esquecer. O primeiro deles é o título, o segundo é a orientação, o terceiro é a grade de coordenadas, o quarto é a legenda, o quinto é a escala e o sexto é a fonte ou informações. E a gente vai ver cada um deles. Primeiro título. O que ele é? É uma descrição objetiva do que está sendo representado no mapa. Ele deve dizer o quê, o que você está representando, onde, o local e, em alguns casos, quando, de forma sucinta. E ele, geralmente, se localiza em cima da folha ou na lateral direita, isso pensando em padrões de mapas, pode ser que, no seu caso, você precise colocar o título em outro lugar. E, geralmente, é em cima da folha ou na lateral. Dois exemplos de títulos são esses. O uso e cobertura da terra em trecho da Via Costeira, Natal RN Brasil, eu falei o quê e falei onde. E o outro é a localização do município de Natal RN Brasil, o quê e onde. Nesses casos, não precisou explicar quando. Pensando em quem trabalha com mapeamentos acadêmicos para artigos científicos ou TCCs, dissertações, às vezes, o título não vem dentro do mapa. Ele vem na parte de cima, no nome da figura. Excetuando esses casos, você deve inserir um título, porque é um documento que você precisa explicar o que ele significa, o que ele representa. O outro elemento é a orientação, que é a direção do mapa. Pode ser representada por uma rosa dos ventos ou por uma seta apontando para o norte. Geralmente, localiza-se no canto superior direito da folha. Nós também temos a grade de coordenadas, que vão mostrar o sistema de coordenadas que você está utilizando. Indicam a posição da área representada no mapa na superfície terrestre. Pode ser representadas por coordenadas geográficas ou coordenadas planas, que a gente já viu no tópico anterior. Este é um exemplo. Não é um mapa completo, porque está faltando alguns elementos. São duas figuras que mostram a grade de coordenadas geográfica e a grade de coordenadas planas, o tm. O outro elemento é a legenda, que é fundamental, porque ela atribui um significado à simbologia que você está utilizando. Nela, são apresentados os símbolos do mapa, que podem ser pontos, linhas, áreas e sua tradução. Ela explica para o leitor o que você está representando em forma de símbolos. Geralmente, ela localiza-se no canto direito ou inferior da folha. Mas, como eu falei, dependendo do uso, pode ser alterado, como foi o caso deste mapa, que eu preferi colocar no canto esquerdo, inferior. Aqui, nós temos o percentual de coleta de lixo nos estados brasileiros. E essas bolinhas representam o quê? Representa a produção da coleta de lixo nos estados, dividida em diferentes proporções de coleta de lixo. A bolinha menor representa uma menor coleta de lixo e a maior, maior coleta de lixo. Facilita o leitor. Outro termo para a legenda, com um sentido similar, é convenções cartográficas, que eu falei naquele tópico sobre a diferença de cartografia sistemática e temática. As convenções são formadas por símbolos de entendimento amplo, internacional, utilizados geralmente em mapas, cartas e plantas que representam temas gerais. Muito comum para mapeamentos do governo, que representam cidades, estradas, rios, que são de uso universal. São exemplos mapas políticos, cartas topográficas, cartas náuticas e plantas urbanas. Dependendo do seu trabalho, você pode precisar de convenções cartográficas, ou só utilizar o termo de legenda, que é mais comum. Este é um exemplo de convenções cartográficas, daquele mapa multimodal que eu mostrei anteriormente. Dando um zoom nessa área, a gente consegue ver convenções, rodovias com cores diferentes, as federais e as estaduais, duplicada, pavimentada, limites internacionais e interestaduais, ideografia, que sempre vai ser azul, uma ferrovia, localidades de país, estado de passagem, e assim sucessivamente. Existem, inclusive, manuais que mostram alguns símbolos de uso internacional. Nós também temos outro elemento, que é a escala cartográfica, que é a relação entre a medida de um objeto no mapa, de uma área, de um terreno, e sua medida real, podendo ser gráfica numérica ou nominal. Geralmente, a gente insere essa escala no canto inferior da folha. Nós temos aqui um exemplo de uma escala gráfica, de uma escala numérica e uma escala nominal. Nessa escala, nós fazemos as medidas com a régua. Nessa outra, é uma leitura rápida. Uma unidade no mapa corresponde a 14 mil unidades no terreno. E essa outra, um centímetro, equivale a 14 quilômetros. Pensando nisso, qual mapa possui menor escala cartográfica? Você pode dizer? Se a escala é a medida, a relação entre o tamanho no mapa e o tamanho no terreno, a menor escala vai ser a que mostre uma área maior, só que com menos detalhes. Então, nesse caso, a menor escala é essa desse mapa mundo. Ele mostra uma área muito grande, com menos detalhes. Já esse outro, em relação a ele, mostra uma área menor, com mais detalhes. Por isso, ele tem uma maior escala em relação a este outro. Uma observação que deve ser feita em relação à escala é que, quando você está trabalhando com mapas digitais que você vai enviar e vão ser visualizados na internet ou em algum documento digital, é necessário que você insira a escala gráfica. porque, à medida que você for aumentando ou diminuindo o tamanho da folha, essa escala gráfica vai acompanhar essa diminuição ou aumento, essa variação. Isso não ocorre quando você está trabalhando com a escala numérica. Então, se você utilizar um mapa em A3, folha A3, e reduzir ele para uma folha A4, para inserir, por exemplo, no Word, e colocar apenas a escala numérica, essa escala não vai valer de nada. Ela vai estar representando um dado irreal. Por isso, você deve inserir a escala gráfica. É a mais adequada para se utilizar em trabalhos. E aí, se você quiser e for necessário, você insere também a escala numérica e, se possível, a ponta para o tamanho da folha que ela representa. Por fim, nós temos a fonte, que deve conter informações que possibilite ao leitor verificar a autoria do mapa, o ano de elaboração, a fonte dos dados de origem e o sistema de referência de coordenadas. Quando for necessário, você também pode inserir o logotipo da substituição, o logotipo da sua empresa, o nome da empresa, o nome do cliente. Isso vai variar bastante, dependendo do mapa. Geralmente, essa fonte se localiza no canto inferior da folha. E estes são dois exemplos. Neste primeiro exemplo de fonte, eu coloquei o nome, o ano, a fonte dos dados de base, que eu utilizei, no caso, era limites municipais, e o sistema de coordenadas, que, neste caso, é plano a UTM na zona 25 sul, com o datum CIRGAS 2000. Já este outro, ele é do DENIT, e, nele, nós conseguimos ver a escala, a escala gráfica, numérica e nominal, as três juntas, a projeção, que é a policônica, com o datum CIRGAS 2000, e quem elaborou, além de e-mail e outros dados. Essa é outra forma de representar a fonte. Também temos outros elementos não obrigatórios, como tabelas, mapa de localização, muito utilizado em trabalhos ambientais, a descrição metodológica, gráficos e etc. Neste exemplo, eu inseri um mapa de localização, é um mapeamento de uso e cobertura da terra que eu elaborei para fins didáticos mesmo. Nós temos aqui uma tabela que contém a área em hectares de cada uma dessas classes de uso e cobertura, e o percentual, em relação ao total. Também temos os outros elementos, como o título, a escala, a grada de coordenadas, o norte, a legenda e a fonte. Eu vou mostrar isso no QGIS também. Nós temos esse exemplo de mapa, que é um mapa chamado de localização, ou mapa base, que ele vai muito utilizado no início de relatórios ou de trabalhos acadêmicos para situar a área de estudo. E ele tem todos os elementos necessários para a compreensão do leitor. É um mapa mais simples de localização que está em coordenadas geográficas. E nós temos também esse outro mapa, que é um mapa que está em um sistema de coordenadas UTM. Ele já é um pouco mais complexo, porque mostra um mapeamento elaborado a partir de uma imagem de satélite, que eu coloquei aqui embaixo, Sentinel-2A, Copérnico, contendo outros elementos, que às vezes não são importantes, mas, nesse caso, são necessários, que é uma localização e uma tabela. Esse é o último slide de conteúdo. Se você teve alguma dúvida, pode deixar o seu comentário, que será respondida. Essas foram as referências utilizadas. Nós temos alguns livros e apostílios muito bons do INPE, livro do FITS, Roberto FITS, da Universidade Estadual da Paraíba, artigos sobre o que é de processamento, nesse caso, vários links do IBGE, que você pode usar para os seus trabalhos, seus estudos, links do INPE, da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul, outros links diversos, e também um link de imagens utilizadas. e obrigado por assistir a essa aula.